Eu já tinha visto essas palavras. Com outro corte, outra roupagem. Com o mesmo discurso, com outra maquiagem. De início era jovem, parecia puro, inovador. Uma ideia que acaba de nascer. Não parecia que havia dor. Como o mundo prestes a morrer. O capitalismo pós-moderno, batizado de neoliberalismo, veio o serelepe com cara de amigo, usando os brincos do humanitarismo. Às vezes parecia tão novo, às vezes só com o sectarismo. Mas traz sempre o mesmo aprendizado, de olhar para o próprio umbigo. O juiz julgou o povo, condenou ao retrocesso de novo. Fazem hoje como faziam antes, para conservar a sua classe dominante. Escraviza o povo e apaga a libertação. História escrita com sangue, com o mais puro vermelho coração. Eu vejo por aí o discurso, todo elegante, bonito, as correntes da dominação, o fosso do dinheiro e da acumulação. Mas o seu pé é firmado na maré. A correnteza que suga o sangue leva o povo para o ralo da ralé. As commodities, o velho ouro, o pau-brasil, a sociedade escravocada, o poder mercantil, a guerra, a competição mercante, Páginas históricas, estruturantes, encobertas por vitrines e estantes. Como interessante, genial, palavras novas para contar o triunfo do capital. Querem acabar com a democracia, querem roubar nosso coração, apagar a história, espalhar melancolia, o medo, a injustiça e a mentira não passarão.